Este programa é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Leveza Feminina. Hoje a gente tem um assunto dos bons para conversar. Fica comigo. Eu começo cantando e aí você vai se ajustando aí no seu sofá, pegando aquele cafezinho de Deus, né? Aquela pipoca. Bora lá. Tira as sandálias dos teus pés Pois o solo em que tu pisas, ele é santo Tira as sandálias dos teus pés Pois o solo em que tu pisas, ele é santo Santo é o lugar por onde haja andar A cada passo teu estarei acompanhar Pisas onde enxerga o meu coração com o teu Cuida de tua vida Pois é, pois és meu Tira as amarras de tuas mãos O que podes fazes, o que não podes não é teu Tira as amarras de tuas mãos O que podes fazes, o que não podes não é teu A cada ausência tua A minha presença terás Não é o teu momento que controla o meu amar Mesmo que não vejas, hoje é o tempo de mudar É viver sem ver mais Viver pra acreditar A cada ausência tua A minha presença terás Não é o teu momento que controla o meu amar Não é o teu momento que controla o meu amar Mesmo que não vejas, hoje é o tempo de mudar É viver sem ver mais Viver pra acreditar Viver pra acreditar Viver As vezes A gente faz uma conta Achando que vai chegar em algum momento da vida A gente já acreditou o suficiente pra viver Parece que a fé já tá suficiente A crença depositada já tá suficiente A relação com Deus já tá suficiente E parece que a gente nunca chega no fim da construção Dessa bendita suficiência E aí a gente cai numa tentaçãozinha perigosa A gente começa a ficar esperando alguma coisa acontecer Pra que a gente acredite mesmo que tá na direção certa Que tá no lugar certo Que tá na estrada certa A gente não presta muito, muito, muito A atenção que possa existir uma outra possibilidade Bom, talvez Presta bem atenção nesse caminho de raciocínio que a gente vai fazer Talvez Seja mais fácil ser constante Depois desse início de construção, né? Talvez seja mais fácil ser constante E fiel nos esforços da vida Quando alguém nos aplaude Quando alguém nos reconhece Diz que a gente acertou Que é importante Que tava muito bom Parabéns Ó Deus Talvez Talvez seja mais fácil Continuar Quando alguém Nos aplaude Além de aplaudir Está a nosso favor Está do nosso lado Às vezes é mais fácil Continuar Quando a gente Soma força com alguém Aí você pensa Será que eu tô certo? Aí você olha pro lado e pensa Tô, o fulano tá comigo? Não vou não O fulano tá Eu também vou, né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Talvez seja mais fácil Se manter Talvez Seja mais fácil Se manter Quando nada E nem ninguém Está contra nós Nos incomodando Parece que Ai, tô abençoada O fluxo da vida O rio da vida Tá andando Ô gente A gente se iluge demais Continua no raciocínio comigo É É cínico Esse raciocínio, tá? Bota aí A pitadinha do cinismo Talvez seja mais fácil Seguir Quando todo mundo Aplaude O que a gente faz E então A gente sente Aquele cheiro De mentira Mas finge Que não sentiu Pra não perder, né? O tão desejado Aplauso Você já se viu Nessa circunstância Onde alguém Está te aplaudindo Exatamente Pelo que você fez De falso Já sentiu Esse sabor? É um sabor Terrível Mas Depois De tudo ter sido Fácil Fácil Em quem Eu me transformo Em quem Eu me torno Quando tudo Na minha vida É facilitado Hein? Você já deve ter uns Com quem você convive Na sua casa Na sua comunidade Na sua paróquia No seu trabalho Tem aqueles Que sempre querem Tudo pronto Tudo fácil De preferência Que você entregue Já feito Né? Tem Gente Tem Depois de tudo Ter sido fácil Em quem Eu me transformo Em quem Depois de não conhecer Os meus pontos Frágeis Ou as minhas Limitações Quem eu vou ser Diante da vida Eu, Jadaí Joliveira Fernandes Quem eu vou ser Aqui na frente Dessa câmera Que me filma O que eu vou ter De interessante A te dizer Se a vida Tivesse sido Fácil Para mim O que eu lhe diria O que eu estaria Fazendo aqui Seria indigno Tentar te dizer Alguma coisa Se eu tivesse sido Poupada Pela circunstância Ou pela realidade Da vida Seria no mínimo Um desrespeito A sua história Eu aparecer aqui E querer te dizer Alguma coisa Que lhe seja útil O mínimo Que eu tenho que ter Na minha dignidade É sofrimento Na bagagem Depois de não honrar Meus momentos De solidão E sofrimento Grande Em nome Do que eu escolhi Realizar Na minha vida A quem Eu verei No espelho Da eternidade Daqui pra sempre Quem eu vou ver Pra continuar vivendo A minha própria vida Quem eu vou ser Quem eu serei Se eu não estiver Disposta A construir A fidelidade Poderosa Nas pequenas Coisas Uma personalidade Digna de respeito É aquela Que é fiel Quando ninguém Vê Nenhum conteúdo Sólido É construído A base De aplauso Reconhecimento Holofotes Luz Gravação Não Sabe em quem Quem eu vou me transformar Sabe quem eu serei Depois de todos os desejos De vida fácil Aqui na minha alma Eu vou ser uma pessoa Dispensável Porque uma pessoa Que teve uma vida fácil Não tem muito A colaborar Não tem muito A entregar Porque não sabe Seguir adiante Com uma pedrinha No meio do sapato Toda pedra no sapato É digna De quem sabe Pra onde está indo Se aguenta o que for preciso Porque O que é construído Gente Na facilidade É a mesma coisa Que infidelidade Não sacia Não preenche Não entra na alma De ninguém Não convence Ninguém Você já viu aquela pessoa Que ela começa a falar E você pensa assim Hum Aí você fica esperando A pessoa chegar Ela está falando Faz três horas Ela vai falando Falando E parece que ela nunca chega Por que ela nunca chega? Porque ela não chegou mesmo Porque às vezes Ela não tem o que oferecer A comida sólida É essa a realidade dura Da vida E às vezes A gente deseja Uma vida fácil Quando na verdade A vida fácil Só constrói pessoas Completamente dispensáveis Quando você tem Um problema grave na vida Você busca alguém Que não tenha o histórico De ter sofrido muito E sabe o que fazer? A gente só procura Quem tem Força Quem tem Têmpera Quem passou Pela porta estreita Sabe? Eu sempre Eu Quando mais nova Imaginava que a porta Do paraíso Ela tinha uns dois Três centímetros A menos que o meu próprio corpo Ficava imaginando Eu vou precisar Me espremer muito Para eu poder entrar Porque eu entendia Que sobrava Tinha que chegar no ponto De faltar Nunca sobrar E eu pensava E eu pensava que a porta Do reino dos céus Tinha uma fresta Do lado de baixo Bem embaixo E eu dizia Para Deus Não precisa abrir não Eu passo por baixo Deixa a vida te apertar Não vá pelo caminho Não vá pelo caminho Da infidelidade Que é o caminho Das facilidades É, eu sei Que o caminho Da fidelidade A si mesmo É longo E demora muito tempo Para você construir E conquistar Aquilo que você deseja De verdade Mas uma vez Que você construiu Você não perde nunca mais Se você continua Olhando para a direção Para a pessoa certa Quem eu vou continuar Construindo Quem eu estarei construindo Se eu não for fiel Naquilo que ninguém vê Mas só eu sei Que é importante O meu caminho com a verdade Hoje uma pessoa me perguntou Se eu li todos os livros Dessa estante E eu fiquei pensando Que vergonha dizer Que eu não li todos ainda Mas essa é quem eu sou Mas é muito bom também Olhar e pensar Andamos já, Jadaíra Um pouquinho Já caminhamos Temos muito a melhorar Mas É o tipo de resposta Que eu podia dizer Li todos Estou à disposição Para você Me dar mais algum De presente Ou Peça atenção A falsidade Não constrói nada sólido Para de disfarçar Assume É a graça De ser a gente mesmo É nessa graça Que eu acredito É nesse único lugar Que eu tenho A experiência maravilhosa E eu desejo Para você também Que é essa experiência De que eu me vejo Olhada Por Deus Não do jeito Que eu invento Mas do jeito Que eu sou De verdade Eu e você A gente ainda tem Chance De escolher A fidelidade A si mesmo E aceitar O caminho apertado Uh gente Dá um fruto bom A gente só está melhorando E o tempo passa E a gente só melhora Oh Fidelidade maravilhosa Escolha Experimente Eu aposto com você Que você vai se surpreender Um cafezinho Que fica só perfeito Com um livro Que você pode adquirir Agora Loja.cancionova.com Eu vou ler aqui Um trechinho só Para matar você De curiosidade De vontade De ter ele na sua casa Lógico Vamos lá Eu estou lendo A página 105 Essência Tudo que você precisa Está dentro de você E o que não está em você Está no seu amigo Completou Ana Uma grande amiga minha Só conseguimos enxergar Isso de verdade Quando perdemos As falsas E dispensáveis Seguranças Esvaziar-se É um caminho sem volta Que não deve ser reclamado Mas vivido E assumido Que a gente se esvazie De tudo Que é Superfluo E dispensável Que possamos enxergar O essencial Deus Nos abra os olhos E fortaleça Os nossos passos Palavra de mulher Para você Nesse dia tão especial Do programa Leveza Feminina E tem pergunta Que você mandou para mim E eu não sou boba Nem nada Vou responder Claro já A primeira delas Que você me mandou É essa aqui E quando a gente Quebra a cara Fazendo planos E os que Deus planejou Para a gente Não foram os mesmos Pois é Às vezes a gente fica perguntando Qual que é a vontade de Deus Qual que é a vontade de Deus Eu adoro aquela frase De Santa Teresa d'Ávila Que diz Deus me faz desejar Tudo que ele sempre quis me dar Se você não tentar Não vai saber Fica a dica Segunda pergunta Segunda pergunta Diante das dores Dos insucessos Como dar passos Significativos E qual é o movimento Oxente Diante da dor De um insucesso Que é a dor da vida Vital Que vai acontecer Forever Sempre And ever No the past No present And the future No passado Vai acontecer sempre Pelo amor de Deus Vai doer sempre O que você vai fazer Continuar Continue a nadar Lembra Da Dori Continue a nadar Pelo amor de Deus Para trás Nem para pegar impulso Meu amor Para trás Never Terceira pergunta Meu Deus do céu Vamos lá Socorro Espera aí Espera aí Que eu estou pegando aqui Terceira pergunta Como não invejar A vida de outro Que tem o que você deseja Mas não consegue Por exemplo Uma família Olha Deixa eu te falar uma coisa Como não invejar É só você construir a sua Você vai ter tanto trabalho Construindo a sua Que você não vai ter tempo De ficar olhando O jardim alheio Ou seja Inveja É uma coisa que a gente Permite na nossa alma De acordo com o caráter Que a gente escolhe Lapidar no meio do caminho Pelo amor de Jesus Cristinho Vamos para a quarta pergunta Quarta e última Rapidex Sinto muito medo Em me lançar Naquilo que amo Oi Você e a torcida inteira Do Flamengo E isso tem me travado Puxado para trás O que fazer? Andar com medo mesmo Andar com pânico mesmo Andar com sofrimento mesmo Por que gente? Por que? Porque essa é a vida Essa é a vida Você não pode esperar O medo é um sentimento De autopreservação Porque a gente Vai sentir ele sempre Sempre Você vai precisar andar Não vai poder parar Jamais Olha Eu vou deixar aqui Uma palavra na prática Para você Hoje Ainda hoje Você vai fazer algo Que ninguém Possa Reconhecer Ninguém Possa te aplaudir Algo secreto Algo importante Mas secreto Palavra na prática É agir Depois que você ouviu Então ainda hoje Faça algo Que ninguém vai poder Te aplaudir Você vai ter que ser fiel Sozinho E agora Eu deixo de presente Para você Um clipe Que para mim É muito especial E a gente se vê Beijo Tchau Muitas vezes A vida Não joga Se destruem As coisas E os sonhos Também Nossos olhos Se rinchem De lágrimas Lembrando Do que aconteceu Ninguém Nunca Nos disse Eu tento Ensinar Que alguns Que se amam Podem Se odiar Quando não Se permite Ao amor Respirar E o orgulho Consegue Ganhar Se não é fácil Ver Desmoronar Sua felicidade Num castelo De areia Ouvir Essas vozes Na estipulidade Te acusando E reclamando Não foi tua culpa Que não te engana Em com isso Não foi tua culpa Liberta-te Liberta-te deste peso Não te tortures Pensando que faz Desfeito Se Deus Se Deus não te acusar Ninguém mais tem o direito Não foi tua culpa Não foi tua culpa Não foi Tua culpa Não foi tua culpa Nunca Se queres olhar adiante, o passado se der e sará. Eu sei, não é fácil falar de perdão, o ódio atrapalha, escurece a razão. Já não busques culpados em teu coração, mas um refúgio onde possas amar. Tenha coragem e segue lutando há muito por amar e Deus não pensa em deixar-te ir. Se andam falando que a história acabou, a verdade é outra, apenas está começando. Não foi tua culpa, que não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste beijo. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Tens mais uma chance de ser feliz. Ainda podes dizer ao amor Tens mais uma chance de ser feliz. Ainda podes dizer ao amor Que sim 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 Obrigado.